Essa é a agenda reforma tributária mais importante para o nosso Brasil. Ela é urgente, ela é emergencial, ela é irradiava. E hoje, eu acho que a gente tem uma oportunidade, meu caro deputado Daniel Alves, meu caro deputado Reginaldo Lopes, e está ordinária, extraordinária. Porque é um ambiente de sinergia, é um ambiente de convergência. O parlamento quer, o executivo quer, o governo federal tem se apresentado de maneira muito firme. O ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, liderando exatamente essa pauta, com toda a sua equipe do ponto de vista do executivo, a sociedade não quer essa reforma, o setor produtivo, o setor empresarial, os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, mas meus amigos, governadora Raquel, tenhamos coragem, tenhamos coragem de tocar na essência dessa reforma, que é a lógica, exatamente, de como se dá a tributação do nosso país, que é a história da renda e que é a história do consumo. Não dá mais para a gente protelar esse debate da progressividade versus a regressividade. É justo. O povo pobre, exatamente, é o povo que mais paga imposto, exatamente, nesse país. Exatamente, e por quê? Porque o país fez uma escolha equivocada, inadequada, que é o imposto é cair sobre o consumo, todo o peso, e não da questão de patrimônio e da questão de carreira. Eu acho que o caminho, exatamente, está dado, porque todos nós queremos uma reforma que garanta ao Brasil retomar a sua pujança, a sua competitividade, para retomar exatamente o crescimento, simplificando a cobrança do imposto, mas indo além, indo além que é adotar, meu caro, caro, Fernando Rafael, o princípio da progressividade. Vamos dar um passo nessa direção. Nós temos clareza aqui que esse tema, que deve nos unir, que nos une, é um tema para além do governo, governador Eduardo Leito. Isso é um tema de Estado. Fazer as mudanças que se fazem necessárias desse sistema anacrônico, provedor de desigualdade social, de desigualdade regional, e, portanto, adotar, devido a uma modelagem, como a gente deve falar de lutar, a exemplo que já fez, exatamente, nos demais países do mundo. Obrigado.